A segunda denúncia contra o presidente Michel Temer está sendo lida agora na Câmara dos Deputados, depois de ter sido adiada ontem. A leitura é uma formalidade para que o processo tenha andamento na Casa. Agora você vai saber dos próximos passos do processo. Depois de lida no plenário da Câmara dos Deputados, a denúncia é encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. E o presidente Michel Temer é notificado. Ele tem um prazo de 10 sessões do plenário da Casa para se defender. Depois é a CCJ, que tem cinco sessões plenárias, para escolher um relator e apresentar um parecer que será votado na comissão. Independente do resultado, o relatório vai ao plenário da Câmara na sessão seguinte. Lá a votação é nominal. São necessários os votos de 342 dos 513 deputados, ou seja, dois terços, para que a Câmara autorize o Supremo Tribunal Federal a analisar a denúncia contra o presidente durante o exercício do mandato.